Entrar na faculdade Pegar aquele livro super necessário Ir no congresso com a turma Nunca mais chegar atrasada, pelo menos não tanto Aproveitar os melhores momentos da nova fase Sair daquele perrengue de forma tranquila Fradesco, seu amigo e até o seu banco Fradesco, seu amigo e até o seu banco